Fala aí galera beleza aqui no crossfire 2.0 moda faca moda faca da caveira aqui moda faca os cara de catana ali eu tô de adagastrovão aqui entrei nessa sala rapidão aqui só para fazer esse vídeo rapidão com essa arma rapidona aqui carai mano como que sobe aqui nessa fita aqui caraca não consigo subir nisso aqui aí eu subiu subiu caraca mano tá atravessando o cara mas não mata que é isso parça nosso cara me atravessou de doar o carambit não matou rapaz que que é isso tem um cara de cucurip aqui eu dou adagastro louca muito loucamente louca ah se lascou tomou 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 vem 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 carambit eita atravessou o cara da carambit aqui mas não matou o cara nem me viu mano nem percebeu que eu tô atrás dele aqui nem viu falou assim foda-se você a ver buscar adagastro ouro né rapaz se fudeu é que vem aqui tem que ver que carambit eita porra é que até ele no ar você queimar ruim ele ou eu acho que é eu né cara acaba quebrando mouse aqui desse jeito o cara de taco de tacu vem mais vem mais vem mais olha lá dia adagastro vem 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 nós dois errei a alta com o nosso taco me matou você é louco tá com você está com o ai 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 sai 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 trovão louco o e traver aqui velho morreu morri para o carinha muito louca aqui que dá gás muito louca também Ah, carambitada Ih, olha lá, o cara tá voando Ah não, ele tava tentando subir ali no bagulho Nossa, se esse cara de carambite pegar o tempo dessa carambite A gente tá tudo na rois Tá tudo na rois se ele fazer isso Tá tudo na roi Olha o taku, nossa senhora Caralho, que isso Nossa senhora, quanto caro Você é louco Rapaz, que isso Esse aqui é um vídeo rapidinho só com essa dagas aqui Porque ela é de modo zumbi, então Não quero fazer vídeo longo com essa arma aqui Porque ela é do modo zumbi, é por dias, então Ela acaba rapidinho, né Tem a pá também, daí eu vou fazer vídeo desse jeito aqui Rapidinho aqui, só pra fazer um videozinho com ela Pra dizer que eu joguei com ela, né Olha o taku, olha o cara do taku Nossa, o cara papou aqui, olha o taku Entrei, essa foi a única cela de modo Faca no mapa navio que eu achei, né Logo que eu achei, já procurei Infinitamente procurando Eu achei até que enfim eu consegui achar Navio com essa modo faca aqui Porque tá difícil, o único que eu achei era Modo x1, essa aqui foi o único que eu achei Que não era x1, então Aí deu pra jogar de boa aqui nessa bagaça aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal E é isso aí, valeu, falou Até o próximo vídeo É nóis E aí Obrigado.